Pessoal, vou fazer um curtas aqui, para o pessoal entender como é que funciona o GeForce Experience, tá? É bem rapidinho, vamos lá. Bom, eu clico no jogo, eu clico em detalhes, e aí aqui ele vai mostrar para mim qual a situação atual do jogo e a ideal, tá? A ideal para que cenário? Tanto bateria, caso seja notebook, se for um computador você vai ter um padrão aqui, tá? Então qual é o ponto? Ele está falando que a minha resolução atual é essa, minhas configurações gráficas, desculpa, e o ideal é esse aqui. Eu posso clicar simplesmente em otimizar, e o jogo ele vai rodar bem na minha máquina, baseado no que a GeForce Experience faz. Mas baseado no que? Eu venho aqui em configurações personalizadas, e aí ele me mostra, ó, para quê? Para rodar em 1080, tela inteira, eu quero qualidade ou eu quero desempenho? Ele vai buscar o ideal, o que é o ideal? É rodar na taxa de quadros do meu monitor, que seria 60, tá? Ele sempre vai tentar buscar isso, um equilíbrio. Ah, eu quero muito desempenho, então eu arrasto para cá. E aí você pode ver, ó, ele já baixou a taxa de resolução para 75%, tudo no baixo. Vai me dar o maior FPS possível. Não, eu quero manter uma taxa de quadros ideal. Então eu venho aqui, aplico, aí ele vai mudar aqui, olha lá, eu já dei aplicar. Show? É isso aí pessoal, valeu! E aí